As Armas do Diabo Empurrando as carruagens Continua empurrando As Armas do Diabo 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 Eu sei. Está doendo. É, tudo bem, eu acho. A última coisa que me lembra é que caí do cavalo. Como eu cheguei aqui? Foi eu. Estava desmaiada e não tinha ninguém para me ajudar. Agora, eu vou ter que colocar a estatadura em você, mas vai ter que me ajudar. Vai doer, eu acho que quebrou a costela. Isso não é novidade para mim. Tem que levantar, tem que passar isso por baixo. Quase. Desculpe-me. Desculpe-me. Desculpe-me, por quê? Porque senti sua respiração em mim. Foi gostoso. Isso não é bom. Tem que ir embora daqui antes que... antes que seja tarde. Já é tarde demais, Maria. Você sabe disso. Eu não posso. Eu tenho que casar com ele. Oh, eu vi quando olha para ele. Não tem nada no olhar. Eu vi o seu rosto quando ele te toca. É como se quisesse fugir da própria pele. Maria, não pode casar com ele. Eu preciso. Por quê? Por causa do seu pai? Marley vai saber que seu pai não tem culpa. Maria, você tem seus sentimentos também. Você é uma mulher. Você não é feita de pedra. Ah, Link. Se você ficar aqui, essa história vai acabar muito mal. Serão três contra um. Quase mataram você hoje. Como soube disso? Eu achei o fio. Se estivesse um pouco mais alto, você estaria morto agora. Eu prefiro virar pedra a deixar isso acontecer. Maria. Você sabia que isso ia acontecer desde o dia que eu cheguei nesse racho? Não. Eu... Ah, não. Por que tinha que aparecer aqui? Bom dia. Bom dia. Por que não está lá fora fazendo aquela cerca? Eu estou partindo, Sr. Macri. Eu vim acertar tudo. Sinto muito que esteja indo mordo. E não tem nada para acertar. Bom, eu lhe devo um cavalo. Você não me deve coisa alguma. Eu lamento que as coisas têm que ser assim. Um homem não pode ir contra as próprias filhas. Adeus, Mordock. Eu... tem que ser egoísta em querer que ela seja do Renzi. Ele precisa dela. O pai precisa dela. Seu filho precisa dela. Alguém já se preocupou com o que ela precisa? Você mesmo disse. Um homem não pode ir contra seus filhos. Claro, Sr. Macri. Adeus. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ns candal hormiga a linden A CIDADE NO BRASIL Está ficando tarde. O que isso importa? Tenho mais coisas para fazer. Se começarmos certo, talvez a gente chegue a Luxemburg em um dia e meio. A gente pode se casar por lá. Casar? Claro. E o que você acha que estou pensando? Ou você acha que vou te deixar aqui para o Hans? A CIDADE NO BRASIL Sabe, Maria? Vai ser muito duro no início. Eu não sei para onde eu vou. E não sei o que vou fazer. Mas vamos conseguir. Eu não tenho medo. Eu acho que é melhor falar com a Eriza. Não, não, não faça isso. Eu só vou falar com meu pai. Com ninguém mais. Na noite, eu poderia me partir quando todos estiverem dormindo. Eu tenho meu próprio cavalo. Mas desse jeito, eu me sinto um ladrão. Eu sei, também não gosto disso. Mas se alguma coisa acontecer a você... Quero... Que aconteça comigo também. Estarei esperando você. Minha vida inteira. Minha vida. Minha vida. Link. Você tirou nada. Você a matou? Cary, não atira. Maria. Maria. Eu já disse, ela está morta. Você mesmo a matou. Não tem por que me matar. Isso não vai trazê-la de volta. Se um de vocês atirar, eu acabo com ele. Murdoch, não vamos atirar. Cary, guarda isso. Dá-o fora daqui. Cary. 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 É o senhor Murdoch. Estou indo lento. Vamos, e agora o dinheiro? Esse é o senhor Hudson. Senhor Markham Hudson. Ele é um milionário. Oh, ele é um milionário, é? Prazer. Como vai? Vamos. Adeus, Jamie. Adeus, Sr. Markham. Eu escrevo para o senhor. Tá. Uma boa viagem, Cavaleiro. Obrigada. Não é ruim a gente ter que ir embora agora que estava começando a conhecer todo mundo? É, é a melhor hora de ir. Antes que você comece a conhecer bem as pessoas. Vai pra algum lugar, Lee? Murdoch, o Rencia deve estar chegando por aí. E você não quer perder esse encontro, quer? Ele não mudou muito, né? Ele está feio como sempre foi. Pegue a arma dele, Ivan. Não há motivo pra isso. Não vim aqui procurar problemas. Pegue a arma, Ivan. Tudo bem, Murdoch. Lá pra dentro. O que vocês vão fazer? Não esquenta, meu filho. Você vai entrar com ele. Vamos. Posso, querido. Tudo bem, Marta. Aí mesmo está bom. Agora deixa ele. Aí vi traga uma garrafa de uísque. Nós viajamos a noite toda. Senta aí, Murdoch. Senta. Vamos, Adves. Vamos. Nada como o uísque quando se passou a noite toda comendo poeira. Link, como é que você veio parar aqui? Com uma dirigencia. Viemos pegar alimentos. Vocês dois tiveram uma grande surpresa. Maria, faz uma comida pra gente. O garoto não tem nada a ver com isso. Deixa ele voltar pra diligência. Eu não quero ficar sem você. Quietinho aí, garoto. Você só fala quando for chamada. O que você acha, Carrie? De outra forma, vão ter problemas. Se esse garoto não aparecer na diligência, eles vão vir atrás dele. O que ele diz faz sentido, Dan. É, mas também pode ser pior. O garoto aparece, então toda a diligência virá atrás do Murdoch. Não, eu acho que o garoto fica. Vamos deixar para o Renzi decidir o que vai fazer com ele. Faz alguma objeção, Link? Você está dando as ordens? Eu acho que nunca te vi tão obediente, Murdoch. Maria, a nossa comida já está pronta. Está no fogo. Ainda demora. Bom, nesse caso, eu acho que vou tomar um banho. Parado! Agora, tirem eles daqui. Prende esse cara no depósito. Eu não quero olhar a cara dele enquanto estiver comendo. Eu vi o quadro. Eu vou falar pela última vez. O que... Não, larguem ele. É só um menino. Vem pra ele. Ah, tudo bem, mas tirem ele da minha frente. Se ele me causar mais algum problema, eu tranco ele no depósito como nós. Eu cuido dele. Olha, é melhor cuidar bem, Maria. Se ele tentar fugir para pedir ajuda àquela diligência, eu não vou esperar o Renzi chegar. Agora vai, some daqui. O que você acha que eles vão fazer com ele? Eu não sei. Você era amiga dele, não era? Era. Há muito tempo. Ele gosta de você, eu sei disso. Por que você não gosta mais dele? Lave os pratos, sim? Foi antes de você casar com o Renzi? Eu acho que você vai perguntar sobre coisas que não entende direito. Eu entendo sim, eu acho que sim. Eles têm raiva do Link, porque pensam que você ainda gosta dele e é por isso que vão matar ele, não é? Você vai permitir isso? Vai. Ai, Viz. Leve essa bandeja ao quarto do Sr. Hudson. Eu levo isso. É melhor você ficar aqui. Mas eu só quero é jogar damas com ele. Você sabe o que vai acontecer ao Link se você tentar fugir? Eu sei. Não precisa se preocupar comigo, é sério. Se fosse, eu trancaria ele junto com o amigo. Pelo menos saberia onde está. Por favor. Tudo bem. Pode levar. Obrigado. Obrigado, Sra. Buckley. Dr. Jonathan, Dr. Jonathan, sou eu, Diego. Entra aí. Eu ouvi o que aconteceu. Esses homens são estúpidos. São um bando de cavalos. O senhor tem uma arma. Se eu tivesse, mostraria a ele. Posso usar sua janela? Vá em frente. Fique à vontade. Com licença. Linc! Linc! Jamie! Linc, tudo bem com você? O que está fazendo aqui? Eles sabem que você está aqui fora. Eles pensam que estão no quarto do senhor Nadison. Eu quero fazer alguma coisa para ajudar você. Você pode. Tente achar um cavalo e volte para a dirigência o mais rápido que puder. Mas eles vão matar você. Tenho que achar uma arma. Faz o que eu estou dizendo enquanto você tem chance. Anda logo. Eu não vou deixar matarem você, Linc. Jamie! Jamie! Prontinho, Marley. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem. O barbeiro imbecil! Essa sua navalha está cega. O que está acontecendo aqui? É o senhor Marley. Ele está encrencado. Eu tenho que achar uma arma. Uma arma? Dei eu fora daqui. Anda, antes que me arranje problemas. Anda. Se eu não conseguir uma arma, eles vão matá-lo. Por favor, me ajuda, senhor Mendes. Se eu ajudar você, eles matam a mim. Mendes, não pode ajudar ninguém. Vai embora daqui. Além do margem... Não tenho arma. Ninguém por aqui tem arma. Os Macklin cuidaram disso. Gostaria? O garoto e ele tem uma arma. Tem uma arma. E eu vamos ligar onde está? O que acha que o garoto tem aqui? Eu sabia você. Por que não respondeu? Porque nós queríamos terminar o jogo. Ele ia descer num instante. Isso é um absurdo. Invadir o quarto de um homem doente. Que tipo de hotel é esse? Vamos lá. Eu... Eu vou dizer que tipo de lugar é esse aqui. É pra quem paga. E é melhor você ir dando logo fora daqui. E, garoto, quero que você fique bem aí. Me entendeu? Fique bem aí. Me dê um pouco d'água, Jaime. Onde você foi? Vê se conseguiu uma arma com o Sr. Mendels. Ele disse que não tinha. Está caparota demais. Apavorado. Um bando de molengas. Isso é o que eles são. Os Macklins fazem todos eles sujarem. as calças. Bendito coração. Esse bendito coração. Se pelo menos eu ainda pudesse lutar. Eu sumia com eles da face da terra. Mas eu não posso, Jaime. Eu não posso. É impossível, Jaime. Eu não posso. Eu não posso. Droga, Jaime. Hoje foi um dia duro. Eu vou dormir. Acho que vou ficar por aqui mais um pouco. Se ficar cansado, chame você. Não precisa se preocupar com ele. Não dá pra fugir de lá. Não tem ajuda. Acha que Maria faria alguma coisa? Naquele tempo ela era louca por ele. Só quero ter certeza que já não sente mais nada. Bom... Amanhã será um grande dia. Um grande dia para o Rance. Ele passou seis anos esperando por isso. Então, vou pegar outra... Sun de Flores se roubando. Então, vou pegar outra... E a frente farandoquinho com aradeira. Esse uphay um... Tradaríamos de discovering origou muro. O P successo não tem nine placas. Quero sentir-se, Amém. 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 Lindy. Pode fugir pela porta da cozinha. O Dennis está lá fora. Ele já foi. Então vá embora logo. Ah, não. Não posso ir sem aquele garoto. Não faça isso. Ele pode voltar para pegá-lo. E eu não saio daqui sem aquele garoto. Vão saber como eu consegui essa arma. O que será de você? Não pensei nisso. Eu me entendo com ele. Do jeito que faz quando ele está bêbado? Ainda há pouco eu era veneno para você. Por que mudou de ideia? Você olha para um homem como se ele fosse um nada e depois... Por favor, por favor, vá embora, vá embora. Não vamos deixar que nos matem antes da hora. Não vamos lá. 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 O que é? 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 Maria, vem primeiro. Se eu não assisti, está acontecendo alguma coisa. Jamie, Jamie. O que foi? Link, se você tem uma arma aí, é melhor sair devagar e colocar ela aqui em cima do bar. Maria, primeiro. Você tem um garoto lá em cima. Devia ter imaginado, Maria. Eles formam um lindo casal, não acham? É, eu estou muito focado. É uma pena que se trate da nossa cunhada. Você não devia ter feito isso, Maria. Eu aposto que o Rance não vai gostar de nada. Eu aposto que ele deixou. Eu aposto que o Rance não vai gostar de nada. E eu aposto que ele vai gostar de nada. Eles não dizem uma palavra, não consegui ajudar o Link, não consegui ajudar. Você e eu, Jamie. Os dois extremos. Muito jovem e muito velho. Jovem e velho. Agora não deve demorar muito. Jovem e velho. Jovem e velho. Barbearia, banho quente, corte de cabelo, barbas, agente funerário. Sala, hotel e bar. O que é? Onde está ele? Lá dentro. Maria. Pegamos ele juntos no depósito. Parece que ficaram um bom tempo lá, Rance. Ela tentou ajudar ele a fugir. No velho trio, como nos velhos tempos. Link, Rance, Maria. A boa e bondosa Maria. A fiel Maria. Você viu só? Pronto, Pepeta K, só porque eu bati na mulher dele. Mulher dele, não minha esposa. Quer saber de uma coisa? Ela nunca foi... Ela nunca foi minha, minha. Cala a boca. Pra que é isso, Link? Estamos todos em família. Não temos nada a esconder. Vamos, Maria. Diga a ele. Diga a ele como você ficava a noite inteira chorando porque era eu ao invés dele. Vamos, diga a ele. O que é que você esperava, Rance? Sabe por que me casei com você? Nunca menti sobre isso. Sabia que eu não suportava você. Mas me quis assim mesmo. Eu tentei ser boa esposa pra você, mas nunca deixou. Eu até... Tentei esquecer o Link. Mas você sempre fazia eu me lembrar deles. Acho que se realizava possuindo uma mulher que nunca foi sua. Isso, querida. Você tem razão. A única coisa que eu lamento foi não ter matado você. Claro. Ao invés disso, me transformou num aleijado. Você tem ideia do que é viver nesse lugar só com o braço esquerdo? Você se tentou atirar num homem só com a sua mão esquerda? Você erra. Mesmo se for um garoto, você erra. Mas eu aprendi. Eu aprendi mesmo. É uma pena que não vai ter a chance de comprar fora. Vamos fazer justiça. Vamos lutar em igualdade de condições. Me dá a arma dele. Ela vai esperar por você. Lá na rua. Cuide dele, Zay. Claro. O Ress não gosta muito de esperar. Lins. Eu sinto muito ter ter me tido nisso, Maria. Eu te la mando. Bom, agora! Tchau, tchau. Agora está tudo igual, com a mão esquerda e a mão esquerda, empatados companheiro, o que poderia ser melhor que isso? Aqui está a sua arma. Vai pegar? Anda! Não fique preocupado com os meninos. Eles só estão aí para testemunhar uma luta justa. Vamos! Pegue a arma! Sente, cuidado! Pegue a arma! Pegue a arma! Pegue a arma! Pegue a arma! Droga! Eu peguei ele! Peguei, Jamie! Jonathan! Jonathan! Esta é uma barba que não precisa pagar, senhor! . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A bota esquerda, Jamie, tem um papel. Leia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.